Coração Não vou mais chorar E não quero mais Em você acreditar Entre nós amor Tudo acabou Quem ama promete e faz Não consigo viver desse jeito assim Você briga demais e eu quem sou ruim Amor tem dó de mim Se brigamos sou eu Que nunca tem razão Mas amor é só gente Tem um coração Só quero ser feliz Não consigo viver desse jeito assim Você briga demais e eu quem sou ruim Amor tem dó de mim Se brigamos sou eu Que nunca tem razão Mas amor é só gente Tem um coração Só quero ser feliz Eu pensei que você tivesse mudado o amor Mas de novo você me enganou Mas de novo você me enganou Você só quer me ver sofrer Coração, tô inocente e apaixonado Assim você tem desprezado Agora soube outra vez Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar E não quero mais Não vou mais chorar Só quero ser feliz Só quero ser feliz Se brigamos sou eu Se brigamos sou eu Que nunca tem razão Mas amor é só gente Tem um coração Só quero ser feliz Não consigo viver desse jeito assim Você briga demais e eu quem sou ruim Amor tem dó de mim Se brigamos sou eu Que nunca tem razão Mas meu amor é só gente Amor tem dói